Boa noite pessoal que acompanha ali a página do Facebook da Liga Nacional de Futsal. Meu nome é Ulisses Castro, eu sou assessor de imprensa da Associação Carlos Barbosa de Futsal. Estou aqui do lado do ala Júlio Zanotto, que é um dos destaques do time laranja nessa temporada. E a gente está aí para bater um papo sobre como é que está sendo a temporada. O ala Júlio que já vem se destacando em alguns jogos na temporada 2017. Primeiramente, queria te dar boa noite, Ulisses. Boa noite, Ulisses. Boa noite a todos os telespectadores que estão acompanhando o vídeo ao vivo. Meu nome é Júlio Zanotto, sou o ala da CBF. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui fazendo esse vídeo ao vivo. E vamos lá, vamos ver a pergunta do pessoal aí. É isso aí. Lembrando a todo mundo que está nos acompanhando aí na página da Liga Nacional. Envie sua pergunta para o Júlio, que a gente pode fazer aqui o que o Júlio pode responder. É isso aí, uma curiosidade que você tenha sobre a CBF, a temporada, como é que está sendo o ano do nosso atleta. Então, vou começar, Júlio. Júlio, você é uma jovem revelação aí do futsal nacional. Eu queria que tu começasse explicando para o pessoal que nos acompanha como é que foi o início da tua carreira, como é que foi o teu início no futsal até a chegada aqui na CBF. Olha, meu início do futsal, eu comecei a jogar futsal desde os seis anos de idade, na equipe de Antônio Prado, a Pepe. Eu joguei até os doze anos. Jogava entre campo e futsal. E depois desse tempo eu joguei dois anos no Juventude. Acabei sendo dispensado, aquela velha história de que eu era pequeno, tinha um porte físico menor. Então, acabaram me dispensando. Falaram que era para eu escolher um esporte que eu gostasse mesmo de verdade ou tivesse oportunidade de jogar. Aí depois eu joguei um ano na Top Sport em Caxias, no Sub-15. Joguei o estadual, a primeira vez que eu disputei um estadual, que anteriormente só jogava no Nordestão, jogava contra a CBF, os times da Serra aqui, da Serra Gaúcha. Joguei o estadual com a Top Sport e o Edgard acabou, o professor Edgard, acabou, a gente estava jogando contra e ele veio falar comigo depois do jogo. Acabou me convidando, pediu qual era a minha idade, como é que podia ser ano que vem, para eu fazer um teste. E eu acabei negando ele. Acabei negando ele. Falei com a minha família e no mesmo ano, no outro ano, abriu um projeto de Antônio Prado. A Serra Antônio Prado, com o Samuel Rodrigues, que tem grande participação lá, ajuda o pessoal da PAE e tal. E naquele ano eu joguei o estadual, então foi também, forçamos o time. E aí a gente jogou de novo contra a CBF, o professor Edgard jogou contra ele de novo e ele acabou vindo falar comigo, falou, ano que vem te quero lá e tal. Aí acabei falando com o Francis e acabei vindo para a CBF. Estou desde 2013 na CBF, vai fazer 5 anos, e desde lá tenho 3 anos de juvenil, 2 anos de juvenil e 3 de adulto. E como é que foi esse teu processo de adaptação, teu processo nas categorias de base? Como é que foi esse teu período enquanto sub-20 e até a chegada na equipe principal da CBF? Olha, é difícil, como todo atleta que sai de casa em busca de um sonho, tem que deixar o pai e a mãe em casa, criar suas asas e fazer seu próprio caminho. A gente sabe como é difícil a vida de um atleta ter que buscar seu sonho, criar seu caminho. Tem todos os obstáculos pela frente. Mas eu acho que eu suportei bem, minha família tem uma base boa, me deu sempre confiança, sempre esteve do meu lado, me apoiando, meus amigos também. E foi bem bom, foi bem produtivo esses anos da base. Eu acho que agora eu estou colhendo os frutos na equipe adulta e estou me saindo bem. Pois é, e agora em 2017, você já fazia parte da equipe principal no ano passado, já conhecia como é que funcionava jogar na equipe principal. Mas esse ano, o técnico Marquinhos Xavier começou a acionar você com mais frequência e tem sido um dos grandes destaques da equipe. E eu queria ver de você como você se sente, como é que é pra ti, como é que tu enxerga essa tua ascensão aí nessa temporada, Júlio? Olha, eu vejo como uma ascensão muito boa, cara. Eu vejo que como pessoa, quando eu olho pra mim, desde as categorias de base, desde 2013, eu acho que eu evoluí muito. Foi muita evolução, muita maturidade. Claro que a gente passa vários perrengues, vários obstáculos, mas isso só nos esfortifica ainda mais. Então eu olho pra trás e sinto orgulho da minha caminhada agora. Claro que não vou parar por aqui, mas vou cada vez mais trabalhar mais pra que eu tenha ainda mais sucesso. Tá certo. Enquanto a gente vai conversando, as perguntas vão aparecendo e temos a pergunta do Matheus Macan aqui no Facebook da Liga Nacional. Qual foi o jogo mais difícil da CBF na Liga jogando em Cabo Barbosa, Júlio? Olha, o jogo mais difícil, eu acho que foi contra o Joinville. Mesmo a gente tendo ganho o jogo, é uma equipe que tem bastante qualidade e a gente tava no começo do ano, a gente tinha jogado na Supercopa e depois a gente jogou contra o Joinville, eu acho que foi um jogo bastante pegado. E a gente tem uma equipe de qualidade, são bons atletas a nível nacional. Então é uma equipe dura de se bater, agora a gente reforçou ainda mais com o Jair e o Fernandinho. Então eu acho que foi esse o jogo mais difícil que a gente teve aqui. Tá certo. Lembrando que você que tá nos assistindo pode mandar uma pergunta, um recado aí pro Júlio, como o Lucas Borges, né? Um abraço do bigode, Júlio. Abraço do Lucas Borges, tamo junto. Tá certo. E aproveitando, dentro da pergunta do Matheus, na tua concepção, Júlio, o que tu tem visto aí também na Liga Nacional, quais são as principais equipes, as equipes que devem dificultar bastante, são os favoritos ao título da Liga Nacional dessa vez desse ano? Eu acho que é o pessoal que tá ali em cima, né? Magnus, que reforça bem, tem jogadores muito bons, Corinthians, Joinville. Nossa, CBF a gente se coloca como um dos que pode chegar pra ganhar esse título. Tá certo. Adriano, voltando agora no início do nosso papo, todo mundo que chega aqui em Carlos Barbosa tem aquela pressão, né? Tem a pressão por títulos, pressão por resultados, assim é com o técnico que chega aqui, assim é com jogadores que vêm pra Carlos Barbosa. Como é que tu sente isso daí? Tu sente o peso dessa responsabilidade? Sim, sim. É bastante pesado, cara, vestir essa camisa. Já passaram vários craques, já passaram jogadores muito bons que jogaram pro Carlos Barbosa. Então a responsabilidade aumenta ainda mais. E tem o fato também da torcida toda hora lá na rua, o pessoal fala alguma coisa, claro. Quando ganha fica feliz, mas às vezes quando perde também dá aquela cornetada. Então já só por vestir essa camisa, só por estar aqui, já é uma grande responsabilidade. Quantos títulos tu já tem pela CBF? Contando também categoria de base. Pela CBF eu tenho um sub-17. Foi a primeira vez que a gente ganhou um estadual que nunca tinha ganho. Aí depois a gente acabou ficando vice na sub-20. Depois eu acabei subindo pro adulto, ganhei duas Copas Gramado, uma Cataratas, uma Liga Nacional, um estadual, uma Taça Brasil e a Libertadores agora. Libertadores e Supercopa. Não pode esquecer dos títulos mais recentes. Dos mais recentes não dá pra esquecer. Os outros, o pessoal acabou me dando os títulos, contribuindo, né? Espero que esse ano eu possa ajudar pra que eu me sinta que eu ganhe mesmo a Liga Nacional ou o estadual. Nessa temporada, eu tenho certeza de jogos importantes, né? Tenho contribuído muito mais ainda pela CBF, né? Qual foi o jogo mais memorável pra ti, Julio? Cara, eu acho que foi contra o Corinthians. Foi uma das primeiras oportunidades, assim, que eu tava muito tensionado sobre pressão. E eu acho que foi contra o Corinthians na Supercopa. Foi um jogo bom pra mim, um jogo difícil de se jogar, com jogadores bons de alto nível. Então eu relato esse jogo. Certo. E tu também tem se destacado, não só pelas grandes partidas, mas também gols, bastante gols nessa temporada, gols bonitos, né? E o importante. E eu queria que tu também comentasse qual o gol mais importante pra ti. O gol mais importante? Eu acho que foi o da final da Libertadores. Ah, eu acabo não batendo tiro livre, às vezes fico treinando com o João e com o Marlon junto ali, com o pessoal, mas sempre chegou pra trás do pessoal. E o João acabou não indo pro Peru e o Marlon acabou machucando. Bateu o tiro livre e se machucou. Abriu o adutor. Então eu acho que esse gol foi o mais importante. Ele dá uma prova de que eu tava treinando pra isso, né? Caso se alguém se precisasse de mim, eu tava ali. E pelo fator, né? De estar jogando uma final de Libertadores, o jogo tava 0x0. Eu acho que foi bem importante o gol. Certo. Temos mais uma pergunta aqui do Matheus. Ele pergunta qual é o time novato da Liga que mais surpreendeu os times grandes como a CBF, o Magnus e o Joinville, na tua concepção? Eu acho que o time de Joaçaba. A gente acabou enfrentando eles aqui. Tem um padrão de jogo muito bom. Tem atletas rápidos. E uma forma difícil de se marcar. Um técnico que tem uma boa filosofia de trabalho. E eu acho que o Joaçaba tá surpreendendo ele. Tá certo. Lembrando que você que tá nos assistindo pode enviar a tua pergunta, a tua mensagem pro Júlio. Temos mais um questionamento agora do Alexandre Fonseca. Ele diz, Tenho certeza que você se preparou e trabalhou forte pra chegar nesse patamar. Mas você esperava que fosse se tornar uma das peças fundamentais da equipe dessa temporada, Júlio? Eu tava com uma expectativa boa desse ano. Acabei o ano passado. E eu falei pra mim mesmo que esse ano eu ia me puxar mesmo. Que eu ia colocar metas e ia colocar. Cumpri meus objetivos. Desde janeiro eu vinha treinando nas férias. Na pré-temporada também me puxei bastante. Então eu acho que eu coloquei uma expectativa. Eu coloquei uma meta. Acabei cumprindo essa meta. Mas eu acho que foi melhor do que eu esperava. Foi muito bom. Tá sendo muito bom até agora. E espero que seja melhor ainda daqui pra frente. Certamente todo jogador de futsal almeja chegar numa seleção brasileira. Mas tu, recente, saiu das categorias de base da CBF. Tem se destacado aí no time principal. Eu queria saber como é que tu planeja. Como é que tu traça teus objetivos? Eu coloco metas a curto prazo e a longo prazo. Essa questão da seleção brasileira, como tu falou. Eu acho que é uma questão a longo prazo. Tem muito a melhorar ainda. Tem muitos fatores a melhorar. E coloco metas a curto prazo. A todo jogo estar trabalhando. A todo jogo cumprir objetivos. Pra se sentir bem e sempre estar bem consigo mesmo. Certo. Lembrando mais uma vez aí. Pessoal, pode mandar sua pergunta pro Júlio. Que ele vai respondendo aqui. E também queria saber, Júlio. A tua cidade de Natal é? IP. IP. Isso. Como é que a tua família e teus amigos da tua cidade vêm na tua ascensão na CBF? Vendo o garoto da cidade de IP jogando num time grande como o Carlos da Rosa? O pessoal IP fica muito faceiro. Meu pai sempre relata pra mim nas ligações que, às vezes, quando ele vem no jogo também, que o pessoal toda hora comenta. Ele acaba trabalhando na cidade de IP, em Antônio Prado. E todo mundo diz que torce, né? Às vezes tem um pouquinho da inveja também, né? Do pessoal. Mas todo mundo fala que torce e fica feliz. Por mim, por ter dado um jogador da região de Antônio Prado. Porque sempre teve escolinha. Sempre teve projeto social. E a dar certo, né? Tem o Michael agora, que tá no Guarapuaba, tá indo pra Grécia também, que é dentro do Prado. Então, o pessoal fica muito feliz com isso, né? Acaba abrangindo ainda mais as cidades e levar o nome de IP aí pro mundo todo. Tem mais uma pergunta aqui, agora do Ricardo. Certamente tu se espelha em alguém no futsal, né? Tem algum ídolo que tu possa se espelhar e te inspirar durante os jogos? Os ídolos, cara. Eu gosto de ver os vídeos do Diego, do Barcelona. Acompanho o Felipe e o Valério de perto aqui. Faz dois, três anos que eu convivo com ele. Converso bastante. Tem o Gadeia, a Interviu, o Leandro Lino. Então, são vários caras que eu olho e me inspiro pra melhorar ainda mais pro futsal. Tu ainda é um garoto, né? Um jovem dentro do futsal. Como é que funciona pra ti? Como é que é no vestiário a tua relação com os jogadores, principalmente com os mais experientes? Alguém vem aí te dar uma dica? O pessoal é bem companheiro por esse lado do ambiente e é muito bom do nosso time. Acho que um dos pontos positivos do nosso time é o ambiente. Sempre tratar bem a gurizada que tá aí, né? O Devis acabou saindo, mas ele era tipo um pai, sempre cuidava dos gurias. O Bruno Sousa sempre também tá dando um toque, sempre falando alguma coisa ou outra. O Kevin, que tá aí há muito tempo também. São os caras que a gente se inspira e eles acabam vindo falar alguma coisa que serve de muita experiência, muito conteúdo. Então, a gente sempre acaba absorvendo o que eles falam pra tentar melhorar. Tá certo. Bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui nosso bate-papo com o Júlio. Lembrando que sábado o Júlio vai estar em ação novamente defendendo as cores da CBF pela Liga Nacional de Futsal. Sábado a CBF concorda e fizesse um convite aí pro torcedor comparecer no jogo hoje. Todo torcedor, torcedor laranja aí, compareça ao ginásio sábado às 19h, a CBF concorda. Contamos com o apoio de todos pra subir na tabela cada vez mais aí, alcançar os primeiros colocados, ficar numa posição boa pra depois encarar os playoffs. Tá bom? Tá certo. Eu agradeço ao Júlio pela participação aí no quadro bate-papo com o Ido. Agradecemos também a Liga Nacional de Futsal pelo espaço concedido aqui na fanpage. Eu fico por aqui e até a próxima. Abraço. E aí E aí E aí E aí